A sexta-feira será de sol com algumas nuvens e não chove. Em Poços de Caldas a temperatura mínima será 9, a máxima fica na casa dos 25 graus. Em Cabo Verde a mínima será 9 graus e a máxima em torno dos 26. E em Caldas a mínima será 8, com temperatura máxima chegando aos 25 graus.